Quando a mãe pede para o filho não sair de casa, é por causa dessas coisas. Vejam a surpresinha que está à beira da estrada, esperando um desavisado passar. É, galera, o Mansucuri não estava para brincadeira. E se uma pessoa passasse a pé, com certeza receberia ali uma investida. E o pior, se fosse à noite. Esses são os riscos que quem mora no campo corre. E o cuidado nunca é demais. Mas antes do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Amor, tira o braço aí, Eduardo! Meu Deus! Dado, tira o braço. Por favor. Ah! Cuidado! Caramba! Quando uma mãe pede para um filho sair de casa, até parece que ela sabe adivinhar. Mas, na verdade, as mães sentem e percebem coisas que a gente não percebe. Veja só o que aguardava esse pessoal. A sorte é que eles estavam de carro e a Sucuri não pôde fazer nada. Mas dá para ver no vídeo que ela não estava de bom humor. Agora você imagina uma pessoa desavisada, não dá nem para acreditar, mas infelizmente isso pode acontecer e todo cuidado é pouco. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Tchau! Tchau!